Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando como você voltar o DPI original do seu dispositivo Sei que acabou ativando o DPI no seu aparelho e queria estar voltando para o DPI original Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui um J7 Prime E para você estar voltando o DPI original, você vai estar acessando aqui as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até encontrar opções do desenvolvedor Caso essa opção não esteja aparecendo para vocês, você vai ter que estar ativando Então procure aí no canal pessoal, que eu já gravei um vídeo aqui Explicando como você está ativando as opções do desenvolvedor Quando você ativar pessoal, você acessa a opção do desenvolvedor E aqui pessoal, em opções do desenvolvedor, você vai estar procurando por largura mínima Ou menor largura, ou até mesmo DPI Depende aí muito do seu dispositivo Vamos estar procurando aqui Aqui pessoal, largura mínima Você clica nela aqui E aqui pessoal, só você está apagando ela aqui A DPI aqui que estava aqui agora E está colocando a DPI padrão do seu dispositivo Por isso pessoal, sempre que você for alterar a DPI do seu dispositivo Eu aconselho você estar aí anotando a DPI padrão do seu dispositivo Caso a DPI padrão do meu dispositivo é 320 É só você clicar aqui em OK Que vai estar voltando aqui para o DPI padrão do seu dispositivo Bom pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima